Impressionante, o organismo pedindo oxigênio com hiperventilação. Renko Evenopel, ciclista profissional, após cruzar a linha de chegada de uma das competições que ele participou, foi a motivação para fazer esse vídeo. Oxigênio, por favor! VO2 máximo. Para esse vídeo não se tornar uma aula de fisiologia chata, pesada, com termos técnicos, eu vou simplificar os termos, mas isso não quer dizer que a informação não seja válida, que não seja uma informação séria. O que é VO2 máximo? Como é feito o teste? Qual é a influência genética? O que acontece ao longo das décadas, conforme a gente vai envelhecendo? Como pode ser treinado? Eu vou falar sobre esses aspectos. Começando. O que é VO2 máximo? É a capacidade máxima que o nosso organismo, como um sistema, tem de captar, absorver oxigênio, transportar e utilizar. Isso é o VO2 máximo. Como é feito o teste? Geralmente, num ambiente laboratorial, pode ser feito numa pista de atletismo, por exemplo, mas geralmente num ambiente laboratorial, com uma máscara de análise de gases, com monitoramento de diferentes variáveis, como frequência cardíaca, aonde você faz uma atividade física aeróbica de intensidade progressiva. O que eles vão analisar? Eles vão analisar o consumo de oxigênio vai aumentando conforme a intensidade da atividade vai aumentando. Num determinado ponto, a intensidade da atividade vai aumentar, mas o consumo de oxigênio não. O que isso quer dizer? Que você chegou na sua capacidade máxima de captar, transportar e utilizar oxigênio. Dali pra mais intenso, você vai entrar prioritariamente no sistema anaeróbico, porque o seu organismo não consegue mais entregar oxigênio. Isso quer dizer que você vai entrar em fadiga, porque o sistema anaeróbico, ele consegue ser sustentado por um tempo menor do que o sistema aeróbico. Isso é VO2 máximo e como é feito o teste. Como o teste, ele é expresso? Em consumo de oxigênio, ml por quilo de peso corporal por minuto. Um exemplo, meu VO2 máximo, 71 ml por quilo por minuto. 71 ml multiplicado por 70 quilos por minuto. Esse é o VO2 máximo. Existe uma diferença, ou na verdade, eu vou mostrar pra vocês um pouco qual que é a diferença entre a média populacional, o VO2 máximo da média populacional, e de diferentes atletas, de diferentes modalidades de nível nacional ou nível mundial. Pra vocês se familiarizarem com essa informação, tem esse quadro de média populacional. Eu vou me concentrar nessa faixa verde, que é a faixa superior. Ou seja, são as pessoas que se encontram num quadro superior de VO2 máximo. Se vocês quiserem, parem pra dar uma olhada nas outras faixas. Uma pessoa entre 20 e 29 anos, que tem 41 ml por quilo por minuto, ela é considerada superior. Ou seja, se você for fazer um VO2 máximo pro seu plano de saúde, seguro de vida, se você tem algo próximo ou acima de 41 ml por quilo por minuto, você tá muito mais do que o ideal. Você está acima da média populacional. Guardem esse número. Como vocês podem perceber, conforme a faixa etária vai aumentando, pra mesma faixa superior, você tem um decréscimo da capacidade do VO2. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso VO2 máximo, ele vai diminuindo. Então, eu já expliquei o que é o VO2 máximo, como é feito o teste, qual é a influência da faixa etária. Conforme você vai envelhecendo, o VO2 vai diminuindo. Guardem esse número pra 20 e 29 anos, 41 ml por quilo por minuto. Quando a gente compara esses números com números de atletas de nível nacional, mundial, de diferentes esportes, como ski, cross country, ciclismo, corrida, triatlon, remo e assim por diante, a gente começa a observar que, por exemplo, ciclismo, corrida, triatlon, remo, a gente tem algo próximo entre 70 e 75, quase o dobro da média superior populacional. Qual é a influência genética dessa diferença? Muito grande. Porque você consegue aperfeiçoar 10, 15% do seu VO2 máximo, mas você não consegue sair de 40 ml por quilo por minuto e ir pra 75, 80 ml por quilo por minuto. Ou seja, a determinação genética do VO2 máximo te coloca num determinado nível. Dentro daquele nível, dentro daquele grupo específico, existem outros fatores que podem determinar resultado, por exemplo. Isso quer dizer que nível mundial, nas Olimpíadas, qualquer competição de nível mundial, todos os atletas, eles possuem um VO2 máximo que é muito acima da média populacional, até mesmo a média populacional ativa, que pratica esporte, que em geral é uma parcela pequena da população mundial. Se você pegar as pessoas que praticam atividade física, é uma parcela pequena. Se você compara essa parcela pequena com uma parcela ainda menor dos atletas de nível mundial, esses atletas de nível mundial, na média eles vão ter um VO2 máximo, que é praticamente o dobro das pessoas ativas. Agora, entre eles, não é um indicador de capacidade de... O VO2 máximo é um indicador de capacidade física, mas não é um indicador de performance resultado. Isso quer dizer que é difícil você criar uma relação estatística entre o lugar mais alto do pódio e o VO2 mais alto. Se você fizer uma análise de diferentes esportes, de nível mundial, das Olimpíadas, você não vai conseguir traçar uma relação estatística entre os três primeiros e criar uma relação de que o primeiro colocado é sempre o ciclista, ou estatisticamente significativo de que o primeiro atleta tem o VO2 mais alto comparado com a medalha de bronze, com a medalha de prata e medalha de bronze. Outros fatores, como economia de movimento, fatores psicológicos, influenciam resultado. Então, esse é o cenário do VO2 máximo. Tem algumas outras informações, talvez não tão importantes, apenas como curiosidade. Aqui tem o cenário que fala sobre isso que eu acabei de comentar, sobre as diferenças médias de VO2 entre as pessoas sedentárias, pessoas ativas, atletas de elite. Então, as pessoas sedentárias possuem o VO2 entre 35 e 40 para masculino, para os homens, 27 e 30 para as mulheres. E os atletas, os corredores de elite, 85 ml por quilo por minuto. Essas são algumas informações que mostram o quanto esses atletas são seres diferenciados. Aqui é apenas um dado de curiosidade, o maior VO2 registrado do atleta Björn Deheil, algo parecido, 96 ml por quilo por minuto. Daí tem um outro atleta norueguês com 97.5, mas aqui eles colocam que eles estão tentando descobrir o quanto válido é esse número, porque afinal de contas, pelo que parece, eles não têm controle do protocolo, do qual a validade, se os equipamentos estavam calibrados, e todos os fatores que validam o VO2 como 97.5, o que é astronomicamente alto. Qualquer coisa acima de 60, 65, 70 já te coloca num nível muito bom. Acima de 75, 80, provavelmente você está entre os melhores atletas do mundo. Se você não está, você poderia estar. E acima de 85, 90, você vai provavelmente ser estudado pelas pessoas que trabalham com performance humana. Aqui são alguns números comparativos sobre o que eu acabei de falar sobre VO2 máximo e relação para o ciclismo. Então você tem os diferentes níveis. O World Tour, que são os caras do Tour de France, os ciclistas nacionais profissionais, e daí aqui nos Estados Unidos você tem categoria 1, 2 e 3, que são os níveis de performance que você vai conquistando como amador. E daí vocês podem fazer uma análise masculino e feminino. O World Tour você vai encontrar números entre 75 e 90 para os homens, maior que 60 para as mulheres. E daí você pega o categoria 3, que provavelmente são as pessoas super bem treinadas, que têm uma ótima performance no seu bairro. O cara talvez até ganhe a competição local, mas como você pode observar, ele tem um VO2 de 50 ml por quilo por minuto. Isso é uma média, com certeza existem exceções, tanto para o pessoal da categoria 3, como para os ciclistas World Tour. Essas são as principais informações sobre o parâmetro geral do VO2 máximo. Eu falei sobre o que é, como é feito o teste, a influência genética, a influência da idade, como pode ser treinado. Geralmente fazendo os treinos intervalados de intensidade. Muito provável que você esteja próximo do seu limiar. Tomem cuidado. O seu limiar de lactato, ou seja, o que é o limiar de lactato? É o ponto aonde você começa a acumular mais ácido lático do que você consegue metabolizar. Isso é o primeiro indicador de que você vai chegar num determinado ponto em fadiga. Agora, o seu limiar de lactato geralmente está a 60, 65% do seu VO2 máximo. Então tem que tomar cuidado com esses limiares. Você precisa conversar com o seu treinador para encontrar o ponto ideal, a intensidade ideal do treinamento. Por que é importante essas faixas de treinamento? Porque diferentes estímulos geram diferentes adaptações. Em geral, os treinos intervalados, eles aumentam a sua capacidade de gerenciar esse estresse aonde você está próximo da fadiga. Qual que é o erro que geralmente acontece? As pessoas treinam muito essa intensidade e esquecem que outros aspectos, num determinado ponto, vão influenciar drasticamente a performance. Como, por exemplo, economia de movimento. Economia de movimento você consegue através dos trabalhos técnicos. Os treinos de intensidade, eles são difíceis de serem conciliados com treinos técnicos, porque geralmente você está sofrendo, você está fazendo próximo do seu máximo, aonde você tem pouca oportunidade de valorizar o aspecto técnico à execução. Então, vamos imaginar que a pessoa só faça treino polarizado. Baixa intensidade, alta intensidade. O que é um cenário ótimo para trabalhar o VO2, mas talvez não seja o melhor cenário para trabalhar aspectos técnicos, por exemplo, ou outras variáveis que vocês possam imaginar. Mas, de modo geral, se for escolher um treino aonde o objetivo é melhorar o VO2 máximo, os treinos intervalados, eles são os treinos com foco ou, pelo menos, com que eles potencializam essa melhora do VO2 máximo. Eu acho que é basicamente isso. Foi um vídeo apenas motivado por essa imagem, aonde o corpo perde oxigênio, afinal de contas, para atividades aeróbicas. O quanto mais eficiente você for em captar, absorver, transportar e utilizar oxigênio, você tem uma chance maior, talvez não de ganhar uma medalha olímpica, mas de se sentir satisfeito com a sua performance, de realizar o seu desafio pessoal, a sua competição local. Certo? Eu acho que é isso. Abraço, tchau. Bons treinos.